Fala galera do YouTube, WesGames na área, galera, finalmente, hoje, ativando, tá pegando, essa fera, Mbappé, galera Então, logo do início, deixa o like de vocês, isso é muito importante, se inscreva no canal e compartilha o vídeo aí Pra galera, pro nosso canal crescer muito, muito mais, galera E eu queria dedicar esse vídeo aqui, pro meu parceiro, o Mozo Nossa, me desculpe, galera, a tela apagou aqui, mas o Mozo que me ajudou, galera, o Mozo que me ajudou a pegar o Mbappé O Mozo, vocês sabem quem é o Mozo, nossa, o Mozo é o meu melhor amigo, mano O Mozo é o meu melhor amigo, e eu queria mandar um salve aí pro Francisco Emanuel Salve, tamo junto Então, vamos tá indo e mexer de troféus, galera Valeu aí, viu, Mozo Cê é foda, Mozo Eita, porra O YouTube vai censurar esse vídeo, eu vou perder esse vídeo bem aqui Tomara que não Tá aqui, ó Eita E a conta do sorteio, né, galera Eu já tá mostrando pra vocês a conta do sorteio Calma, galerinha Nossa, tá bugado, mano Ó, apareceu Recebeu, marquei 110 Ô 110, não Eu, não O diabo 110, mas não eu É Marquei Boiola E 4 gols, galera Então Tá isso Tá fera Nossa, mano Esse homem joga demais Muito, muito, muito Vamos tá, continuar Falta só o Marquinhos Ah, Wesley Eu falei, por que tu não pegou o Marquinhos Já pegou o Araiola Já pegou o Rabioti Já pegou o Draxler Já pegou o Mbappé Por que não pegou o Marquinhos Mostra aqui pra vocês Passei 3 dias sem liga Porque Criei uma liga aqui Pra mim Tá jogando O Wesley, como tu conseguiu? Pois é Como eu tava falando É Passei 3 dias sem liga Porque eu criei essa liga aqui Tá aqui minha conta secundária Que eu vou tá sorteando Ainda tá 84 Tô com 4 dias com essa conta Ela já tá 84, galera Como tu conseguiu Botei a conta todinha 84 Só desistia Botava ali Ficava desistindo Lá no computador E jogava meus turnos aqui O máximo de gols que eu fiz Fiz 40 gols E um turno Vai ter os haters aí Que vão falar que é mentira minha Mas não é mentira minha Vamos tá vendo aqui O sorteio A conta do Que vai ser o sorteio Só quando tiver 85, galera Então ainda me botei a meta De inscritos Mas Logo logo vai sair o vídeo E eu vou Mostrar pra vocês Esse daqui que é o time, galera Gabriel Jesus ali, né Mito, fera Gabriel Jesus É esse time aí, viu, galera Tá o nome do meu canal ali E é isso Então Vamos tá indo colocar O Mbappé no meu time, galera Essa fera Esse mito Esse gênio É, galera Minha net tá ruim, hein Esse daqui, ó Eu tava até Tem que fazer isso Fazer essas trocas Aqui Eu tava até, galera Olha Nesse cara aqui que é meu Eu tava só testando ele Eu ganhei ele lá Naquele torneio, né Olha aqui, ó Nossa Botei sem querer Pera aí, galera O meu PD mesmo De verdade é isso Vamos saber se o Mbappé ganha E tudo Nossa Vamos tá colocando ele Só pra não tá vendo aqui E tudo Esse E tudo O Mbappé É Olha O PIC Eles empatam no PIC, galera Esse daqui Esse meu PD aqui É muito bom Comprem Quem ainda não pegou o Mbappé Comprem 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 Ele que vale muito a pena, galera Empata no PIC, né E o resto Tudo ele ganha Então vamos tá colocando o Mbappé No meu time Sem muita resenha E 94, né Como todo mundo já sabia Então vamos tá vendo as qualidades principais PIC 102 Nada, 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 nada 102 não é nada 102 quem tem É meu lateral esquerdo, galera 102 quem tem É meu lateral esquerdo 102 não é nada aqui, não, viu 102 nem é nada Nesse Nesse FIFA aqui, não, galera Vou já tá mostrando pra vocês O cara que eu vou tá pegando, galera Vou tá jogando em cima do Mbappé Daqui uns Uma semana eu consigo Essa ferinha lá Então vamos falando aqui Nossa, de novo a tela do celular Aceleração 102 Força 82 Controle de bola 95 Drib 97 Já dá Lambreta, né Cabeceio Cabeceio É 84 Finalização 95 Chute de longe 87 Chute Força do chute 87 Chute de longe 76 Posicionamento 88 87 É Dividida 52 Marcação 50 Combatividade 70 Frieza 88 Consciência 80 Reação 87 Falta 66 Passes curtos 86 Lançamento 79 Cruzamento 81 Pois é, galera É uma coisa boa Que nesse exato momento Que eu tô gravando É na madrugada Da terça pra quarta Olha 2 horas da manhã E meu time foi pra 88 Já sabia disso Uma coisa que A EA já Que eu acho que muitos ainda não perceberam Ele pode virar XP Galera Agora Antes não podia Olha Antes não podia Galera Não podia mesmo Não podia virar XP Mas agora ele pode virar XP Pode, galera Ele pode virar XP Nossa, mano É muito bom agora Muito bom Muito bom E como eu tava falando, né Mbappé Esses jogadores assim De campanha Deixa eu ver se de campanha Agora Dá pra Tá botando Pode tá colocando qualquer um, né Não tem mais liga versus liga Tô sem liga, né Inclusive Quem Quiser Eu na sua liga aí Deixa aqui nos comentários O nome da liga Que eu tô sem liga, galera Tô sem liga Então Vamos tá vendo aqui Olha Quem É mais assim Avançado no FIFA Sabe que Jogador de campanha Não servia pra XP não, viu Agora Jogador de mestre de troféus Campanha Tudo serve, galera Tudo serve E pra quem tem uns caras aí Que tá pensando que O Mbappé Tem 100 de pique Tá pensando que Que ele é um monstro Olha no meu lateral Esquerdo aqui Olha o pique dele Ele é só 81 Olha o pique dele Tá aí, né Agora vamos tá Vamos tá indo na campanha Não vou tá pegando Nenhum jogador, viu, galera Vamos tá indo na campanha Nossa, agora Deixa eu ver se é essa Lens Lens Alguma coisa assim Eu não sei a pronúncia do cara não Pd Melhor pd Do jogo Sem dúvida Nenhuma Sem dúvida Nenhuma Ué Aqui É esse daqui mesmo É esse daqui mesmo É esse daqui mesmo Esse daqui não corre não Esse daqui voa Ele voa Voa Olha o pique desse monstro Olha o pique Olha o drible Vai tá Vai entrar no lugar do Mbappé Daqui uma semana Tomara que eu pegue Vai entrar no lugar do Mbappé E o Mbappé vai virar XP Em cima dele, galera Já mostrei esse mito aí pra vocês, né Então vamos fazer uma partezinha de gameplay Pra nós encerrar o vídeo Vamos Depois vamos, vamos, galera Vamos tá indo Duelo de ataque Nunca vou mudar Vai ser sempre duelo de ataque Fala, não me diga De Liga vs Liga Mas não, galera Vai ser sempre duelo de ataque Desculpa Mas vai ser sempre duelo de ataque Que duelo de ataque, galera É mais disputado É mais acirrado, galera É mais acirrado Entendeu? E eu sei que tem uns caras aí Que também estão mudando Estão fazendo gameplay De Liga vs Liga Então O jeito que tem cara Que tem a mente poluída E vai pensar Que eu tô copiando os caras O time do Karol 84, né Eu acho que dá pra nós levar Se eu perder Vai ser vergonha 4 geral a menos Dele Aí é foda, hein Aqui quem corre Nossa Falei besteira do Karol aí Pois toma Mbappé Faz meu garoto Hum Começou fazendo besteira No time do pai Lambretona Tá lá Primeiro da fera De muitos, né Nossa, mano Que é isso Sacanagem, né Isso Que é isso E aí 4 geral a mais É Hein Tô falando pra vocês Como essa merda Tá muito disputado Galera Nossa Da onde Que no antigo FIFA o cara Ia ganhar de Cara Que o 4 geral a menos Ia fazer Stand goal Da onde Já tava ganhando Com certeza É foda Isso Eu tô com muita raiva Da E aí Porque Ficar disso Mas Fazer o que, né Varado Não é minhas vagas Que é ruim Hum Não é esse cara aí Também Com certeza Não é Laça Que não é bom Não Eu sei um lixo Que nem eu Puro Lixo Que nem eu 9 a 6 Galera Batam Batam palmas Aí pra ele Bota aquele emojizinho Batendo palmas Aí nos comentários Nesse exato momento Pra ele Que eu Acumula Que merece Pois é Galera Tô encerrando O vídeo Aqui Se você tiver Gostado Do vídeo Deixe o like De vocês Se inscreva No canal Compartilhe O vídeo Nessas redes sociais Galera Que o vídeo Vai ficando No fim Então É nóis Galera Valeu Falou E Fui Galera Tchau 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 E aí